Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um material totalmente diferenciado que eu já virei fã a cada nova edição, eu fico mais fã disso aqui e o material é esse aqui, os Grandes Enigmas de Martin Mister dessa vez as edições número 16 e 17 Os Amens do Blues e a Canção da Paz duas edições que formam uma única história e isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui no canal, tá? de como ler Martin Mister e por que isso aqui é tão legal tão viciante e tão fantástico, tá? Os Grandes Aventuras de Martin Mister que atualmente está no número 20 e pouco, tá? É uma publicação bimestral da editora Mythos que sai no formato italiano, tá? Capa cartão, 100 páginas em papel offset, preto e branco, ok? Custa em torno, tá? Em torno de 30 reais E por mais que você possa me dizer que eu também já achei isso Pô, barba, mas 30 reais, essa edição aqui custou 28,90, tá? Mas essa edição aqui já tem algum tempo a gente já está no número 20 e pouco, como eu disse para vocês Pô, 28,90 teve um reajuste e agora deve estar 30 reais Pô, 28,90, 100 páginas de quadrinho, preto e branco, formato pequeno aí Vou comprar esse não Cara, aqui você tem uma leitura boa Aqui você sempre sai satisfeito da leitura E quando chega uma hora que a gente começa a ver os caminhos se fechando Começa a ficar cada vez mais difícil acompanhar tudo, né? E convenhamos que muitos quadrinhos às vezes a gente compra e são decepções e tudo mais E a gente precisa ter alguns portos seguros A gente tem que ter algum lugar assim Porra, vi três edições agora Ai, tudo um material chato, cara Ai, eu quero ver um negócio diferente, um negócio bom Ai eu pego um Marte Mistério Pego um Dillon Dog Pego uma Júlia Tenho uma leitura agradável Ah, porra, graças a Deus Ai eu estou pronto para ver outro negócio Então, esse tipo de investimento vai aqui Outra coisa Eu não paguei 28,90 Eu comprei essas edições agora na Amazon recentemente Quem acompanha os programas de pick-ups viu Quando eu recebi esse material aqui, tá? Essas edições aqui eu comprei Em promoção na Amazon Teve uma época que estava com 40% de desconto Então eu paguei nas duas quase o preço de uma E eu fico esperando essas promoções Sempre tem algum descontinho interessante Às vezes tem um desconto grande E eu pego Um ponto interessante a respeito dessas revistas Tanto Marte Mistério quanto Dillon Dog São que você não precisa fazer a série inteira, tá? As revistas são publicadas de maneira Sem cronologia alguma A Bonega trabalha muito com essa questão De histórias sem cronologia, tá? Que você não precisa estar lendo para entender E a própria Mythos Quando publica esses dois títulos Eles não publicam esses títulos em ordem Quem é publicado em ordem no Brasil É o Tex, a Júlia e o Dragoneiro Marte Mistério Dillon Dog São publicados de maneira totalmente aleatória E isso é ótimo Isso não é problema algum Primeiro porque tira a sua responsabilidade A sua necessidade Esse é o toque De comprar todas Porque eu quero ter Lógico que você pode querer ter todas as bombadinhas Com a numeração completa Mas você não está levando as histórias em ordem Vou te dar um exemplo aqui Essas edições 16 e 17 Elas são edições seguidas Aqui e na Itália São números exatamente seguidos Uma saiu em dezembro de 2003 E outra saiu em janeiro de 2004 na Itália, tá? As edições que vieram antes dessa Que também tem review aqui no canal E que são completamente espetaculares São de janeiro Ou fevereiro, se eu não me engano Fevereiro de 2000 E fevereiro de 2001 E são exatamente as edições anteriores E são de dois anos diferentes Com um ano de diferença Entenderam onde eu quero chegar Os materiais são publicados aqui De números aleatórios Pode ser que a próxima edição Depois, a 19 Seja uma edição publicada em 90 e pouco Não existe uma cronologia na publicação A Mitos lança números aleatórios Então você pode comprar qualquer O que eu faço para comprar? Eu tenho um guia aqui no canal Tá? Tem uma fotinho O guia é uma fotinho Que está publicada no Instagram E aqui em comunidades do canal Que você pode jogar lá E te dar Eu vou até botar depois aqui embaixo também a ordem E te dar De todas as edições Quais edições Tem leitura Em uma edição Que a história fecha Em apenas uma edição Quais histórias Fecham em duas edições Como é o caso dessa daqui Você precisa das duas Para terminar a história Mas existem algumas Que são tiros únicos Que uma história só Uma edição só Fecha a história Tá? Então você olha o guia do Bárbado E veja Qual que você pode comprar Mas eu já te dou a dica Compre a 14, 15 E também a 16, 17 E aí você vai ter duas histórias Completamente espetaculares Tá? A 15 e a 16 São de outro mundo Tá? Mas essas duas São muito legais também Então Dê uma chance Para esse material Marte Mistério Então é publicado dessa forma Tá? Tem essas edições Nessa peculiaridade E aqui dentro Cara A gente tem histórias Que trazem algo diferente De todo o resto Dos materiais que eu li Seja bonegue ou não Eu até fiz um review De material Do Hellboy Que eu acho Que existe até um comparativo Com o Hellboy Tá? Que é o seguinte Marte Mistério e Hellboy Tratam de Lendas, mitos E história O Hellboy Segue um caminho Totalmente fictício E que usa Essas lendas Mitos E histórias De maneira A iniciar As histórias Usa como inspiração Mas não desenvolve As histórias Ele não te explica Nada E não se aprofunda Em nada Ele vai lutar Contra uma criatura Do folclore Europeu O Hellboy A criatura aparece E ele fala Ah, essa criatura aqui E ele vai lá Cair na porrada Com a criatura E é cá Você sente Que aquilo aqui É do folclore Você pode ter Ouvido falar Já naquilo Mas não tem Grandes detalhes Não tem um Um aprofundamento Naquilo Se essa mesma criatura Essa mesma lenda Aparecer numa revista Do Martin Mister Vão ter páginas E páginas Introdutórias Que se passam Durante o quadrinho Pode ser, por exemplo O próprio Martin Mister Apresentando um programa De televisão Que ele está falando Sobre aquela criatura Mágica E folclórica E por acaso Ele se mete Numa aventura Quem vai encontrar Aquela criatura Tá Então Tem toda a carga De informação A respeito De alguma coisa Que pode ser Um folclore Ou pode ser História Pode ser coisa Que aconteceu De verdade E que é uma coisa Muito comum Muitas edições Do Martin Mister São baseadas Muito em eventos Em situações Em acontecimentos Históricos De verdade Isso é muito bom Porque você termina A revista Mais espertinho Você termina Com conteúdo De verdade Você aprende Alguma coisa É um dos poucos Quadrinhos Que você aprende Você termina De ler E aprendeu Alguma coisa Isso é ótimo Tá Você terminar De ler Uma revista Em quadrinho Extremamente divertida E você aprendeu Alguma coisa Você não tem preço Na verdade tem 28,90 Agora é 30 pratos Mas enfim Você aprende Alguma coisa Isso é muito bom Martin Mister Tem um estilo De histórias Que parece bastante Vou te dar Exemplos Não sigam Ao pé da letra Mas sem entenderem Um pouco do contexto Diana Jones Código da 20 Renda do tesouro perdido Dá Existe um evento histórico Existem temas históricos Pistas Eles vão explicando Pra gente Aquelas pistas E aqueles eventos E vão se meter Numa aventura São perseguidos Tem que procurar Alguma coisa Tem tiro Eles são capturados Eles fogem E tudo mais Eles encontram Alguma coisa mágica Fica no meio daquilo E a história termina Todos felizes E ele acabou Tendo contato Com aquilo tudo Que era uma coisa De mágica E de sonhos E tudo mais Né? Todos esses exemplos Que eu te dei Acontece isso Diana Jones Buscando Buscando a Arca da Aliança Buscando o Cálice Sagrado Né? São conteúdos históricos Do mundo Estão dentro do contexto Do filme Junto com o lado Imaginário todo E com a aventura Do Indiana E são sempre Esses caras Estão sempre estudiados A Indiana É um arqueólogo Tem o O Dan Brown Escreveu O Código da 20 Robert Langdon Não É Robert Langdon Não é o nome Do Tom Hanks Eu li os gregos Os filmes eu vi Eu não gostei tanto Mas os gregos São ótimos Pelo menos eram Quando eu li Então tem lá Aquele cara Que é um Estudioso De símbolos Um simbolo Mas então Ele conhece Aquilo tudo E vai passando Para a gente No livro E no filme Informações Isso aqui Quer dizer tal coisa No passado Era tal coisa E veio desse jeito E evoluiu E acaba que esse cara Que é um cara estudioso Completamente comum Se mexe Numa super aventura De dois filmes De três livros Enfim Mesmo esquema Rio de tesouro perdido É a mesma coisa Martim Mistério É a mesma coisa E nessa pegada Ele é um super cara Da televisão Que escreve livros Sobre história Explica várias coisas A respeito da história Tem programas de TV E tudo mais E ele acaba se metendo Em grandes aventuras Que envolvam O fantástico E aí Vai do Da história Do básico De uma coisa Real da história Para coisas Sobrenaturais Mas sempre com muita informação Sempre com muito embasamento Sempre muito divertido Vale Vale Muito Tá As edições anteriores A essa Foram sobre O dia 29 de fevereiro E é completamente espetacular Toda a história Do calendário Da criação Do calendário ocidental De como se deu Porra Material maravilhoso E essa daqui Cara Também traz Um material Extremamente interessante E diferenciado Que é sobre música Embora o Barba Não seja Um super conhecedor De música E tudo mais Mas eu me interessei Obviamente que as edições Do Martin Ministério Já me interessam Como um todo E sempre que eu posso Eu pego alguma agora Mas depois que eu fiz Review De um material Chamado O Cão da Incruzigada Eu tomei um interesse Maior Quando eu descobri Que existia Um assunto Paralelo Com esse material Então vamos lá O Cão da Incruzigada Que é uma obra Da editora de clipes Que tem review aqui no canal Fala sobre Robert Johnson Que eu particularmente Tinha ouvido falar Mas não tinha Grande conhecimento Que foi um dos Grandes nomes do blues Lá dos anos 30 Tá Um cara fenomenal Fantástico Uma estrela dessas Que infelizmente Faleceu cedo Ele foi o primeiro Dos grandes sucessos Meteoros Que morreu com 27 anos Tá Depois vieram tantos outros E o Robert Johnson Que tinha um talento Diziam quase sobrenatural Ele brincava com isso Até nas canções dele Que ele falava Que ele tinha Vendido a alma Ele tinha feito um pacto Com o diabo Numa encruzilhada E a partir dali Ele tinha ganho Esse dom E ele ia ter sucesso O quadrinho da editora de script É fantástico Tá Deem uma chance Se vocês puderem Vejam o review Pra vocês terem ideia Do que que é E por mim Surpreendeu muito E alguém nos comentários Falou Barba Robert Johnson Já foi tema De uma edição Do Martin Mister Eu falei Opa Anotei E fiquei monitorando Na Amazon Na hora que apareceu Um desconto bacana Que foi agora A Black Friday Eu comprei as duas edições E já tava empolgadaço Pra ver E ver Porra E realmente É um material diferenciado Tá Então aqui A ideia É falar De Robert Johnson Falar de blues Falar de música E a partir disso Cara Martin Mister Tem o poder De expandir Essas coisas De uma maneira Tão interessante E isso daqui Se torna algo Muito maior O quadrinho Começa com Basicamente Com as origens Da música Remontando A milhares de anos Atrás na África De como e por que Surgiu a música De como ela Se difundiu E a partir Dela Como ela foi importante Pra Pra todo o desenvolvimento Da humanidade E como Ela esteve presente Em momentos Diversos Da humanidade Seja pro bem Ou pro mal Como ela influenciou As civilizações Os povos E alguns grandes momentos Da humanidade Através De Pequenas diferenças De uma pra outra Tá Então a gente começa Com toda uma história Da música A gente entra Na história do blues A gente entra Em toda essa parte Do Robert Johnson E de outras Outros elementos Do blues E da música Como um todo Além de tudo isso Ainda entra Todo um contexto Da clã E de questões raciais Dos Estados Unidos De confrontos Que rolaram E confrontos Que podem vir a rolar E o material Só vai ganhando Mais É completamente Fantástico É uma obra Totalmente Diferente E numa simples aventura Você imagina Tudo isso Que eu estou te falando Dentro do estilo Código da Vinte Tá Eu dei três exemplos Que você pode não ter visto Algum Indiana Jones Também é um bom exemplo Porque tem aventuras Que parecem Então pega esse contexto Desses filmes De grande aventura Estão buscando Alguma coisa mágica Mas que tudo isso existe É o contexto desse Só que tudo voltado Para o blues Para a música Para confrontos raciais Para todos os vilões Ao invés de serem Os nazistas De Indiana Jones São a clã Que está atrás Do Martin Mister Porque tem todo um Existe todo um Algo por trás Desse pacto Que talvez não tenha sido Um pacto demoníaco Tá E E ele tem E tudo que foi criado No blues E aquilo Tem um motivo E tem essa galera Da clã Que além de obviamente Pelas questões raciais Quererem se livrar Da galera E se quererem resolver Alguns problemas Tá Eles também Tem alguns objetivos Ali Finistros Por trás O Martin Mister Passa nos dias de hoje Tá Diferente do Do Indiana Jones Ele está No estilo Robert Langdon Estilo É Acabei de falar O nome do filme Do tesouro Além do tesouro perdido Se passa nos dias de hoje Tá Então tem celular Tem carro Tem toda a modernidade de hoje Tanto que eu te falei Que tem um programa de televisão Mas se passa A história se passa Exatamente no mesmo ano Que ela foi escrita Ela se passa em 2003 Sendo escrita em 2003 Tem um material diferenciado A arte é sempre muito legal Deixa eu mostrar uma página Aqui pra vocês Vocês vão ver Que é uma arte Muito, muito bonita Tá Essa página aqui Embora seja Tenha muita informação Mas acho legal Ela Aqui Tá bom Aqui Tá Então Não era essa não Mas é que eu não achei Então todo o material É sempre muito bonito Muito legal E a gente vai buscar aqui Alguns segredos Do passado Do Blues Do Robert Johnson Que é obviamente Um Um personagem importante Embora ele não esteja no quadrinho O cara faleceu em 38 Ele não tá aqui no quadrinho Mas tudo gira muito em torno Do trabalho dele E desse pacto É uma obra totalmente diferenciada Os homens do Blues E a canção da paz São uma leitura Porra daquelas Pra tu terminar feliz Que ele ganhou alguma coisa boa Sempre penso o seguinte Cara O investimento nessas edições Pode parecer alto Tá Por causa da questão De custo-benefício Em relação ao papel A gente analisando Simplesmente o papel Número de páginas Tamanho Qualidade do papel Mas eu te garanto Que quando você começar Se você ainda não é um adepto Da Bonéli Você ainda não tem ideia Do que você vai encontrar Nessas obras Tá E não tô exagerando Porque Tô cada vez mais Me voltando pra essas obras Que tem materiais muito bons Eu tô abrindo aqui o celular Enquanto eu falo com vocês Pra ver o preço Se você já A Gabe Bonéli Se você já Já o bichinho da Julia Te mordeu Seja do Tex Do Ken Parker Todas essas obras Já chegaram a você E você já começou a falar É Eu tô lendo uma coisa diferente Eu tô lendo uma coisa Com uma qualidade Um nível de qualidade diferente Dá uma chance pro Martin Se tu gosta desse tipo de coisa Dá uma chance pro Martin Que tu vai ver Que também é muito diferencial Vamos lá Martin Coisa importante também A respeito do Martin Deixa eu te dar mais uma dica Essas edições da Mythos Elas são publicadas Não tem muitos anos Tá Então se você é um cara Muito colecionista E completista de números E você arriscou E começou a gostar Aí você tá com medo De começar E falar Pô Barba Comecei Mas pô Vou começar E não encontro mais Vou te falar Na Amazon No site da própria Mythos Você encontra Quase todos os números ainda Tá Então ainda é possível Comprar a maioria deles Por exemplo Nesse momento A edição número 3 Tá aqui À venda tranquilamente No site da Amazon Tá Então você tem ideia Que ainda dá pra comprar muito A edição número 4 A edição número 2 Tudo disponível na Amazon Tá A 1 talvez não esteja Mas a 1 Depois tem que confirmar Tem um site Que é Eu fiz até um programa E falei sobre isso Eu vou Eu vou lembrar qual é E vou botar o link Aqui embaixo Tem um site Que você consegue comprar Uma edição de alguma coisa Que não Que já esteja esgotada A Mythos Tá A Mythos botou Algumas dessas edições lá E eles imprimem Uma edição pra você Basicamente pelo mesmo preço Então essa número 1 Tava lá Do Martin Mystère Se você quiser a número 1 Do Martin Mystère Você perdeu Então é possível comprar Curiosamente Falei pra vocês As edições do dia 29 de fevereiro Estão custando 16 reais Estão com o senhor desconto Valem demais E essa edição aqui Tá Deixa eu achar ela A edição número 1 Tá à venda Tá pronto Tá à venda na Amazon Tá 26 reais Tem na Amazon Nesse momento A edição número 1 Mas todas as edições De Martin Mystère Estão disponíveis Se você comprou Fala assim Vou arriscar Mas se eu comprar Eu quero tudo Dá pra comprar tudo Tem tudo lá Tá Essa edição aqui Homens do Blues Tá custando 18 reais 18 pratas Você pode falar Pô barba 30 pratas Eu não quero pagar não 18 18 Eu acho que vai Tá 18 E a outra edição Deixa eu achar aqui Tá 17 17 35 reais Você leva as duas Tá E você tem uma história Fechadinha Que vale demais Mas sabe Os grandes enigmas De Martin Mystère O detetive do impossível É algo que você Deveria pensar em ver Pra quem não é Fã da boneca ainda Ainda Porque se você começar A ver Você vai virar fã Boneca tem um alto Padrão de qualidade De roteiro e arte Eles não deixam O negócio se andar Tá Existe todo um controle De qualidade Ah eu vou pegar E vou criar Uma nova aventura Pro Martin Mystère E vou mudar Não tem essa parada Tá Então Aquelas loucuras Que a gente vê acontecer Com os super heróis Não Então eu vou matar O personagem Que é amigo dele Pra poder Degringolar a vida dele E vai perder Isso não existe O objetivo É Cara A gente tá publicando Martin Mystère Desde 70 e pouco Se eu não me engano A pessoa compra E quer ver as aventuras Do professor Martin Mystère Pegando Regulamento da história E tendo uma grande aventura Não precisa mudar A fórmula mágica Você não precisa inventar nada Precisa fazer uma boa história Com uma boa arte Sempre tem Tá É a mesma coisa com o Júlia É a mesma coisa com o Tex É a mesma coisa com todo mundo O objetivo é que você Compre seguro Do que tá comprando Eu vou te falar Isso é a melhor coisa Eu não quero Que me crie em algo Totalmente mirabolante Que tenha reviravoltas de mil Não Eu quero um bom roteiro De uma coisa segura Que eu já gosto E que continue assim E é isso que a boneca faz Então é sempre muito bom Dá uma chance Material é bom demais Tá Curte Martin Curte boneca Escreve pra mim Fala o que você achou Fala o que você acha Fala o que você achou Do review Do programa Se você já ganhou Martin Se você Você aí mesmo Já começou a comprar Alguns quadrinhos de boneca Por minha causa Escreve pra mim aqui Fala Pô Barba Comecei a ler Júlia Por tua causa Adorei Fala pra mim Pô Barba Comecei a ler Tec Seja o que for Por tua causa E gostei demais Amplia esse leque Porque eu tô te falando Todo o leque É muito bom Todo esse leque Da boneca Vale muito a pena Os quadrinhos da Mythos Estão sensacionais E valem demais Se inscreva no canal Se inscreve lá no Instagram Todo mundo galera Se inscreve lá no Instagram Do Barba Está bem bacana Deixa o likezinho Que é extremamente importante Sempre deixa o like E se você for Comprar essas edições Dá uma olhada Na site da Mythos Parceira aqui do canal Talvez esteja com preços Interessantes na Mythos Sempre tem alguma promoção E se você for Comprar na Amazon Aí usa os linkzinhos Do Barba Que você ajuda ainda A patrocinar aqui O trabalho do canal Tem o linkzinho aqui embaixo Tá Esses linkzinhos Se você clicar E depois que entrar na Amazon Usando o link Você comprar qualquer coisa Não precisa também ser quadrinhos Qualquer coisa Você ajuda o canal Tá bom Então foi isso Aqui comigo Rodrigo Mais um review de quadrinhos Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau